A Zembar Lamento o tempo corrói, lamento Vivo no meu sentimento No peito carrego a esperança de última dura Daqueles conselhos de quem também precisava Dizendo olha o tempo é curto, é tão curto No tropeçado larápio Não assobi o das vias Dando o meu tesouro a quem não merecia Omoshimawami No tropeçado larápio Não assobi o das vias Dando o meu tesouro a quem não merecia O meu tesouro a quem não merecia Uê-le-le-le 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 No tropeçado larápio No assobio das vias Dando o meu tesouro a quem não merecia Um shimau a mim No tropeçado larápio No assobio das vias Dando o meu tesouro a quem não merecia Uau, é galã, zãmbi Ué, lê, lê 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 Ué, lê, lê